A partir de hoje, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, começa a divulgar as regras e os primeiros editais para o programa Ciências Sem Fronteiras. Em quatro anos, o programa vai conceder bolsas de estudo para 100 mil estudantes e pesquisadores. 20 áreas são consideradas estratégicas para o desenvolvimento nacional, inovação tecnológica e registro de patentes, na área de engenharia, tecnologia e ciências da saúde. O processo de seleção dos alunos começa ainda neste semestre. Os detalhes estão na página eletrônica do Ministério da Ciência e Tecnologia.